Fala pessoal, tá aí o compressor do ar-condicionado limpinho, tá? Já não ficou aquela primazia, mas aqui o cara também não pode ficar se passando muito pra não tirar a graxa de rolamento e tal. E aí, é, pra conseguir trabalhar sem se cardir muito. Enquanto isso já vai trocar aí o anel de vedação do interruptor de pressão do óleo, sensação de rotação que aparentemente vazou. Já vai dar o aperto nos parafusos do câmbio aí. E eu vou ali fora lavar isso aqui, ó. Esse suporte tá virado nesse candango. Vou tirar todo esse graxeiro dele e limpar. Pra também montar no lugar. E depois começar a pensar na volta desse agregado. A ideia hoje é conseguir deixar ele no lugar já. O carro em cima dos próprios pés tem bastante coisinha ainda. Tem que acabar um forro de porta lá dentro, depois a gente tirar do elevador. E aí depois a gente vem mostrando novidades. Vamos mudar um pouquinho a forma de apresentar o conteúdo. Esse é o primeiro vídeo já. A gente vai tentar fazer o pilotos com mais frequência e sem muita distinção do que a gente tá executando. Converter um pouquinho mais pra trazer vocês mais pra dentro da mecânica. Dia a dia nosso aqui. Vamos ver como que vocês recebem conteúdo dessa forma. Então vão colando aí e contando pra nós. Registro rápido a continuação aqui então. O agregado já tá encostado no lugar. Já tá frenando as pontas de eixo. Vou deixar as especificações aqui de torque. Sem a 170 N na ponta de eixo. Nunca esquecer o freno. E a tampinha se tiver. Os dois pivôs aqui. O pivô do terminal e o pivô da balança no manga de eixo. Entre 45 e 70 N, tá? E falta aqui ainda apertar a abraçadeira do tubo de direção hidráulica. Tanto aqui quanto lá em cima. Botar aterramento, botar trambulador. Então falta um monte de coisinha aqui. Os frenos. Um dos frenos do carro acho que aproveita. O outro a gente vai ter que substituir, tá? Já se entregou, já não vai mais aguentar essa última colocada no lugar. Mas assim vai tomando forma daqui a pouquinho. Ele já vai depois de alguns meses sentir o próprio peso. Então bora continuar. Então galera, continuando aqui na manutenção. Pectrão do Iago. Já tiramos os defletores de calor do escape. Tanto o traseiro quanto o central. Ambos estavam fazendo barulho no carro, tá? A gente vai limpar eles. Vamos usar aí a força da química. Não o meu café. O meu café é combustível pra mim. Então vamos fazer a limpeza química dos dois. E depois a gente vai fazer o tratamento deles com manta asfáltica aí pra tirar ruído. Tava batendo um monte. Principalmente esse traseiro aqui fazendo barulho no carro. O carro botou baixo no momento da vida. Danificou bem eles. E aí eles estavam fazendo ruído excessivo no carro. Vamos curar isso aqui. Eu separei lá aquele acabamento. Ele tá bastante machucado. Tava mal encaixado no lugar. Mas eu vou tentar lavar, ver se salvo. Trazer o para-choque também pra cá. Vou dar uma limpada por dentro. É isso aí galera. Bora trabalhar. E aí pessoal. Aqui o Diego tá fazendo um trabalhinho aí no defletor de escape. Forrando ele aí com manta asfáltica. Isso aí ajuda a diminuir a reverberação, né? A vibração da peça. E também dá uma ajuda aí pra segurar o calor que transmite pro carro. Então, detalhezinho aí que o dia que tu precisar baixar esse componente pra alguma manutenção vale a pena fazer dar uma boa diferença em questão de ruído. Só pra mostrar aqui já montado no lugar os dois defletores. Então, vocês não fazem ideia da diferença que faz isso aqui. Principalmente nas batidas que isso aqui vai... Quando ele vai se deformando, ele vibra em relação à lata aqui. Tava que fazia um barulho. Parecia que a extensão traseira tava caindo. É tal da manta que cura tudo, né? Tira toda a ressonância. E calor também, né? Então tá aí o resultado. Espero que o Diego goste. O agrado que a gente tá fazendo pra ele aí. Função da parceria que ele tem com a gente. Então... Vai cair mais uma etapa finalizada. Agora dá pra gente subir o escape. Funcionar o carro de novo. Agora com tudo no lugar. Câmbio no lugar. Certeza que vai ficar tudo direitinho. E aí eu posso remontar a frente do carro. Pra daí a gente tirar do elevador. Dá um boi nele. E aí eu tenho umas coisinhas a mais aí de estética e interior pra resolver. Só que daí tem que ser fora do elevador pra ter acesso às quatro portas aí de forma melhor, né? Então... De repente amanhã a gente já consegue entrar nesses detalhes. É isso aí galera. Devagarinho vai ficando top o bichão. Seguindo aqui no carro do Iago então galera. Fiz algumas coisas de mecânica e acabei não filmando pra adiantar o processo. Removir o reservatório de expansão. Drenei o sistema. Removir o reservatório. A gente deu aquele banho ali com química nele. Pra tirar aí um pouco de sujeira que ainda tinha soltado no sistema. Essas manchas aqui de... Aqueles aditivos vagabundo que é só corante que o carro tinha quando veio a primeira vez pra nós. Isso aqui não tem como tirar. Eu não consigo acessar o reservatório compartimentado. Só esfregando. Não gosto muito da ideia de colocar aí dentro do reservatório. Talvez fosse limpar, mas é uma ideia que eu não gosto muito. Justamente por ele ser compartimentado. Vai que fica alguma coisa de areia dentro. Não é legal, né? Então tá reinstalado. Troquei aqui a mangueira de vácuo aqui do respiro da tampa de válvulas. Tava se desmanchando, né? Mangueira paralela é complicado. O pessoal faz as mangueiras por esse tipo de componente. Só que não usa uma borracha resistente a vapor de óleo, né? Então vira isso aqui. Então foi substituído. Entrou uma mangueira original de V&M aí. Caridade, a gente ainda tinha uma em estoque. Tá aí o código pra quem quiser. A gente ainda aplica tanto 2.0 quanto 2.2 e 2.4 e 16 válvulas. O que mais eu fiz aqui? Troquei o interruptor. Na verdade instalei, né? Tava sem. É só os pedaços dele. Interruptor de capô aqui pro alarme. O que mais? Sim, regulamos o trambulador ali na parte de engate de marchas, né? Fica tudo certinho. E lá no tanque de combustível aí a gente fez a troca da bomba desse carro, bomba de combustível. Tiramos a gambiarra que tinha na época. E por algum motivo parece que o mau contato no conector aí o pai do cliente em viagem com o carro precisou levar em um outro mecânico fora do estado. E depois que o pessoal mexeu ali, o carro ficou fazendo cheiro de combustível bem forte dentro. O Diego já suspeitou que fosse a vedação do tanque, né? O pessoal normalmente não tem a atenção devida pra esse componente. Acaba deixando ela esmagada ou mal encaixada. E aí não adianta. Dá vazamento quando enche o tanque e fica saindo cheiro. Aqui tá a vedação. Só pra vocês terem uma ideia de como o cara tinha instalado e o que aconteceu com ela. Tá toda mordida. Chegou a cortar a vedação. Então não tava vedando nada, né? Agora uma vedação nova DS. Essa já era uma DS. Tá aí, DS 1457. Aplica todos os Vectra B, os Corsin ali que tem essa tampa com esse tipo de trava. Enfim. Tá substituído agora de novo. Então problema de cheiro de combustível resolvido. E acho que agora de mecânico acho que é por aí a pegada. Então vamos funcionar o carro aqui. Deixar ele sangrar arrefecimento. A gente ainda vai fazer limpeza no sistema, né? Fazer os enxaves. Mas aí já com ele estando mais avançado. Aí pessoal. Seguindo na manutenção do carro do Iago. Estamos começando a montagem da frente aí. Só que nessa parte aqui a gente vai dar um carinho a mais aí em alguns detalhes do carro. Aqui na traseira também. Eu conversei com o Iago. Eu tava com as minhas lanternas customizadas à venda. Eu acabei comprando outras, fazendo outras. Tivei conversado com ele, oferecido. Ele tava com uma bem danificada e uma já desbotada. Ele se interessou. Tá instalada no carro pra ele ver se ele vai gostar. Se vai se agradar. Se for se agradar daí fica com elas. As dele tão no porta-malas. Comecei a montagem da frente. E o carinho especial que a gente vai dar aí é tirando as manchas de tinta. Que o pessoal quando pintou esse carro aí. Antes do Iago comprar, né? Acabou não isolando adequadamente o carro. Pintaram aí plástico, borracha, tudo junto. Então a gente tá fazendo aquele trabalho de formiguinha. Que leva um monte de tempo. Gera trabalho. Come os dedos aí no produto químico. Tá usando o thinner e o strike fornecido pelo próprio Iago. Nenhum nem o outro tá conseguindo tirar com facilidade. Tem fundo e tinta junto. Tá bem difícil de tirar. Então eu tô usando aí uma esponjinha aí também no processo. Primeiro o parabarro. Consegui vencer depois de muito trabalho. Agora eu vou começar o segundo. Olha aí quanta tinta. Eles deixaram pegar aí na peça. Então vamos devagarinho tirando. Depois a gente volta pro carro. Aqui na frente a gente vai limpar aí os cantinhos também. Que se fizer necessário vamos limpar bem aqui o alojamento do parabarro. Deixar zeradinho. Dar uma aguinha pra dentro das caixas de roda. E também antes de instalar. Deixar o carro melhor que a gente consegue né. Depois quando tiver fora do elevador a gente continua esse mesmo processo aqui. Nos componentes que eles sujaram aqui ó. Deixa eu pegar ainda mais trabalho. Porque o pessoal tava maluco aí quando pintou o carro. Deixaram pegar até nos forros de porta aqui ó. Mas a gente vai com carinho ajeitar. Já foi feito o revisado aí um probleminha. Que tava com cheiro de combustível vindo pra cabine do carro. O pai do Iago tava com o carro em Santa Catarina. E o carro teve um mau contato no sistema de combustível. Até proveniente possivelmente da manutenção anterior nossa aí. Enfim levou num eletricista lá. O pessoal abriu ali achou o mau contato. Parece que era na flange do tanque ou no conector. Só que na hora de fechar a tampa do tanque. Morderam a borracha e vedação. Então não tava vedando ó. Tá aqui ela mastigada. Não tava vedando o tanque. Tava fazendo cheiro pra dentro da cabine. Foi substituído já. Tá montadinho no lugar certinho. Acabou o cheiro lá. Também substituímos aquela vedação que fica ao redor do chicote. Que tava mastigada ali. De repente até pode ter sido ali que... Iniciou esse problema todo aí. Da... Da vedação. Da... Do mau contato combustível. Aqui. Eu já montei o acabamento traseiro. Esse acabamento tá bastante danificado. A fixação dele. Mas consegui montar. A tampa chega a tá batendo nele aqui ó. E o carro tá com uma borracha paralela. Bem ruim aqui na tampa traseira. Vou deixar anotado. Pro Iago ir atrás quando... Puder aí. Ou também a gente ir atrás. Mas agora não vem o caso. Mas já tá tudo montadinho também. Então seguimos assim. Daqui a pouco eu venho com o carro fora do elevador. Mostrando os outros detalhes. Para vocês. Fala galera. Aí só pra mostrar o que a gente tava fazendo aí. Já começou o mutirão lá de limpar dentro do porta-malas. Eu estendi. Dei um tratinho aí. Eu no capô. Que tava horroroso por dentro. Uma melhorada aí no copo. Uma limpada. Não sei se eu já tinha mostrado. Mas aqui atrás ele desamassou o bacião. Que tava tão amassado. Que o step chegava a ficar levantado aí dentro do porta-malas. Também foi feita a limpeza aí. Da tampa do porta-malas. Aqui do... Da lateral do cofre. Aqui da abertura no caso né. Depois a gente quando tiver carro lá fora. Nós vamos lavar ele todo. Daí fazer as aberturas de porta também. E dar uma tratada em cima dessas... Tinta branca aí. Que mancaram todo o carro. Vamos ver o que a gente consegue tirar. E melhorar um pouco. O visual do carro. A barra da direção já tá torqueada também. Você vai botar uma travinha de médio torque ali. E era isso. Vamos fazer uma sangria no sistema de freio aí. Tirar um pouco de fluido. Freio tá meio estranho. E aí vamos... Vamos botar o carro pra fora. Lá vai. E fazer o arrefecimento. Mas tá começando a chegar perto do chin aí. Esse grande endeavor de manutenção. Já pode deixar o carro muito tempo com a gente. Então deu pra gente fazer um monte de coisinha aí ao redor do carro. Uma intenção dele é ficar com o carro. Não vender. Vale a pena devagarinho ir investindo e corrigindo tudo. Que vai ficando pra trás né. Ainda tem umas coisinhas de elétrica pra fazer. Ainda. Uns acabamentos pra montar aí na parte interior. Daí quando tiver fora do elevador. Vou dar uma hidratada nos bancos. Já que eu descontaminei eles. Só pra eles não ficarem secos aí. Mas eu vou levando vocês com a gente. Nessa caminhada. Então aí galera. Depois de tirar o rodado de fluido de freio aí das rodas. A gente colocou o protetor de cárter. Limpamos as roscas aí no agregado. Todas elas estavam bastante sujas. Mas todas elas boas. Pegaram um aperto. Colocamos parafuginho de inox aí. Tá instalado o protetor de cárter. Agora vamos botar essas rodas. Tirar esse carro do elevador. Começar a fazer as coisas lá pra dentro. Mas eu vou encerrando por aqui. Aí depois a gente vem com o último vídeo. Só da parte que é fora do elevador. Quem assistiu até o final. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Se torna membro aí se for possível. Ter acesso ao conteúdo um pouquinho antes. Do usuário normal. E dar uma força pra nós. Na hora de pagar as contas. E quem tiver interesse em prestigiar nosso serviço. A gente tá aqui em Campo Bom. No Rio Grande do Sul. 50 quilômetros de Porto Alegre. Na descrição tem o WhatsApp pra agendamento aí. Então venham trazer suas naves. Pra receber o nosso cuidado. E aí 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 Obrigado.